Fala galera! É o oficial Galvão Bueno deixa a Rede Globo após 42 anos de casa. Galvão que hoje vai ter Brasil e Chile, né? Seu último jogo aí na eliminatórias aqui no Rio de Janeiro, Maracanã lotado. E Galvão Bueno não é mais narrador, comentarista, apresentador da Rede Globo. Mas deixou o legado, né? E muita gente já está perguntando, será que vai apresentar a Fórmula 1 na Band? Não duvido nada. Não duvido nada. Ele gosta de Fórmula 1. A Globo perdeu as principais competições. Não só a Fórmula 1, mas também a Copa do Mundo. Não, a Copa do Mundo não. A Libertadores, Sul-Americano, Campeonato Carioca, entre outros. Então, Galvão Bueno está aí de saída e também quer respirar novos ares, fazer novas coisas. Às vezes o contrato com a Globo fica muito preso. Ele fica muito dependente de tudo que vai acontecer. acontecer, né? Ele fica assim, o contrato ele não pode ir num podcast, ele não pode falar um pouco da vida dele em outros programas. Isso a Globo é muito rígida. Ficou milionário, né? Tem esse ponto todo. Fez coberturas marcantes, né? O pânico também perturbou a vida dele, mas ele também se saiu muito bem. E é um marco, né? O marco, depois de 42 anos, Galvão Bueno deixa a Rede Globo. E é impressionante o que de legado ele deixou. Quero saber que vocês gostam do Galvão Bueno. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!